Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias da Semana do Parlamento Catarinense. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram nesta semana dois projetos de lei que buscam alterar o programa Universidade Gratuita, iniciativa do governo estadual que oferece vagas no ensino superior. As propostas são de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e têm como objetivo limitar o número de vagas no ensino à distância e ampliar o número de vagas presenciais. As propostas ainda precisam passar pelas comissões de finança e tributação e de educação e cultura antes de serem votadas em plenário. Essa medida visa garantir que mais alunos possam ter mais oportunidade nos cursos presenciais, tanto das universidades comunitárias quanto das universidades privadas. A Universidade Gratuita trata da primeira graduação daquele jovem aluno. E se sabe que muitos optam na sua primeira graduação pelo AD pela questão da dificuldade financeira, por ter uma mensalidade mais barata. Mas em se tratando da Universidade Gratuita, é dinheiro do Estado, é dinheiro público, financiando o acesso desse aluno ao ensino superior. Então aquela barreira financeira acaba, porque a mensalidade fica de graça, a mensalidade fica gratuita. Porque hoje no mercado de trabalho, além do conhecimento teórico, que é importante, também a habilidade de comunicação, de negociação, de liderança, todos esses aspectos só são desenvolvidos na inter-relação. As universidades e faculdades presenciais têm bibliotecas, têm laboratórios, têm experiências práticas, têm uma formação diferenciada. Os deputados da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais aprovaram em reunião nesta semana um projeto voltado ao atendimento da população afetada por desastres em Santa Catarina. A proposta cria política estadual de socorro imediato, com o objetivo de facilitar que os municípios atingidos tenham acesso a recursos financeiros estaduais em até 24 horas após a decretação da situação de anormalidade. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes foi relatada pelo deputado repórter Sérgio Guimarães. Quando acontece um desastre, um vendaval, uma chuva de granizo, a pessoa que teve a sua casa destelhada, o agricultor que teve a perda da sua lavoura, ela quer ter socorro imediato. E hoje as coisas são muito burocráticas, elas demoram demais. Esse projeto, no qual eu fui o relator de autoria do deputado Napoleão Bernardes, justamente desburocratiza isso. Torna-se o acesso dos municípios mais fáceis ao fundo estadual de política da defesa. A participação catarinense no mercado internacional de propriedade intelectual pautou o debate da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação na tarde de quinta-feira. O representante do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Araquem Alves, expôs dados da autarquia sobre o desempenho do Estado no ramo. Os números apontam que de 2015 a 2021, Santa Catarina entrou com 101.065 processos de propriedade intelectual no órgão federal. Tem muita inovação e é muito relevante, muitas empresas inovadoras, empresas muito boas, mas que não estão ainda se preocupando muito com a proteção de seus ativos intangíveis, particularmente o uso de propriedade intelectual, patentes, marcas. A gente tem, Santa Catarina tem uma expressão muito grande no setor de proteínas, ali na região oeste, mas você tem poucas tecnologias que são próprias desenvolvidas aqui. Então você compra muito a tecnologia de fora. Então você pode, se você olhar esses números, pode pensar em que a substituição da importação dessas tecnologias seria um bom negócio para a Santa Catarina. A gente pode ter uma ideia, 92.6% da propriedade intelectual industrial nós temos que importar, nós compramos nos últimos seis, sete anos. Isso representa em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais, em torno de 300 milhões de dólares. Então é importantíssimo que o nosso Estado possa ter uma consciência maior com relação a isso, porque a gente tem o nosso potencial, a própria criação nós temos, mas não tem o registro. Então nós precisamos preencher essa lacuna. E para isso o próprio INPI dispõe dos cursos. Veja que desses 1 bilhão e 500 milhões, a grande parte, a maior parte disso é registro de softwares e aplicativos. Então nós podemos fazer essa parceria com os próprios centros de inovação, com as bolsas que tem também para a pesquisa que a FAPESC fornece, mas também com a FIESC, com o comércio, com a indústria, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo. A Escola da Alesc, em parceria com a Comissão de Finanças e Tributação, realizou o primeiro Fórum da Mulher Empreendedora em Ponte Serrada, Oeste de Santa Catarina, na última quinta-feira. O evento teve o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino no Estado por meio de palestras e capacitações em marketing digital, redes sociais e comunicação. Hoje o país ocupa o sétimo lugar no ranking mundial de empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino, por mais que seja um assunto muito comum, ele ainda é embrionário. Porque antes de você tomar a iniciativa, tem a coragem, tem o estudo, tem o preparo. Então, precisa ainda ser muito, muito discutido, muito falado. E comunicação, não existe nada que não exista, que não precise dela. Santa Catarina, por si só, é um Estado empreendedor. É o segundo Estado mais competitivo do Brasil. E as mulheres, por sua vez, precisam avançar bastante. Precisam trabalhar mais, ser empreendedoras, fazer seus próprios negócios e mais, ter as mesmas condições que os homens hoje têm. Nós, na Comissão de Finanças, que estamos elaborando esse evento aqui, juntamente com o SICOB, em parceria com o SEBRAE de Santa Catarina, a Comissão de Finanças tem esse propósito, de fazer com que a mulher passe a ser cada vez mais empreendedora em Santa Catarina. A LESC realizou na noite de quinta-feira uma sessão especial em homenagem aos 130 anos da banda de música da Polícia Militar de Santa Catarina. A iniciativa foi do deputado estadual Marquito do PSOL e teve a aprovação unânime dos demais parlamentares. Além da placa comemorativa entregue à banda, o Parlamento catarinense também homenageou 24 pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a manutenção e evolução do grupo musical, que costuma se apresentar em eventos cívico-militares e em eventos comunitários. A banda de música da Polícia Militar, o piano catarinense, é um patrimônio histórico, artístico e cultural de Santa Catarina. É um instrumento da Polícia Militar de proximidade, de apoio à instituição em consonância com outros órgãos, para levar cultura, para levar sentimento de segurança pública e transmitir a felicidade às pessoas através da intensificação da música e da cultura de Santa Catarina. Essa proposta veio através do historiador Fábio Garcia, que é um historiador que trabalha muito com a cultura negra em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E ele está fazendo um livro dos 130 anos da banda, da Polícia Militar. É um grande patrimônio cultural, né? E ele falou, olha, essa é uma data que não pode passar em branco. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!